Foi um bom dia, um verdadeiro gol de pata E a galera agradecida se levantava Foi um bom dia, um verdadeiro gol de pata E a galera agradecida se levantava Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, foi mais um pra gente ver Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha